Na dica de hoje dos vinhos para o verão, eu vou começar falando do vinho verde, um vinho que é feito no noroeste de Portugal. É um vinho fresco, muito leve, muito aromático. E também do vinho rosé, esse que a gente selecionou da região de Provence, na França, a principal região de vinhos rosados do mundo. Tem muita frescura, muito aroma, ideal para os dias mais quentes. O primeiro vinho que vamos comentar é o vinho verde. Mas não pense na sua cabeça que o vinho tem a cor verde. Na verdade, ele pode ser branco, tinto e rosé. Os mais tradicionais são os vinhos brancos. Hoje a gente vai degustar um loureiro, que é a segunda uva mais popular lá da região. A primeira é alvarinho. O loureiro dá vinhos muito frescos. E quando você está degustando o alvarinho, ele dá aquelas agulhadas na boca. O loureiro nem tanto. Mas são vinhos muito frescos, com acidez alta, bastante aroma. E são ideais para acompanhar uma sardinha na brasa, um carpácio. Sempre em entradas leves. Pensando que a gente está num verão, um clima mais quente. Então a dica é que são vinhos mais leves. Esse vinho é produzido pelo Anselmo Mendes. O Anselmo Mendes, em Portugal, ficou conhecido como o rei do alvarinho. É o principal produtor que está desenvolvendo a região lá, fazendo com que ela fique conhecida no mundo todo. O vinho é muito fresco, faz você salivar. É ideal para o vinho de verão mesmo. E agora a gente vai degustar o vinho rosé da Provence. Provence que lançou o vinho rosé no mundo. Esse é um corte de Grenache, Sirra e Mouvedre. Também são vinhos muito frescos. Aqui a cor já indica para a gente comer aquele camarão fresco, puxado na manteiga, no azeite. É um vinho ideal para o verão, para a beira de piscina. Pode levar a qualquer lugar que vai fazer sucesso. Muito fresco, muito aromático. Ideal para consumir no verão. É isso pessoal, espero que tenham gostado de mais uma dica do canal do Sommelier. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho